Questão de número 75, pessoal. Começamos hoje uma nova playlist com mais 25 questões. São 150, nós estamos na metade. Uma questão sobre o tempo verbal, tempo, modo do verbo, enfim. É uma questão sobre verbo e que tem muito a ver com interpretação de textos, pessoal. A questão é essa aqui. Vocês têm um texto, ela está aqui embaixo na descrição. É só clicar ali para vê-la completa. Vocês podem resolver e nós já corrigimos. Eu vou contar até 5 para que vocês façam isso. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, a questão diz o seguinte. O emprego de um mesmo tempo e modo verbal entraria, brilhariam e ensinaria no penúltimo parágrafo do texto. E aí ele dá as opções. E é uma questão, na verdade, muito fácil. Não é difícil, pessoal. Sabe por quê? Porque ele está perguntando sobre esses verbos. Brilhariam, traria e ensinaria, que são verbos no futuro do pretérito. E lendo o texto completo, a gente percebe que ele começa lá. No meio da noite, despertei, sonhando com minha filha Rita. A gente chega até a se emocionar. Um pai sonhando com a sua filha. E aqui ele coloca três verbos no futuro do pretérito, que é aquele tempo que está chegando lá no subjuntivo. Já é o último tempo do indicativo. Já beira a dúvida. Lembra que a gente viu que os tempos do subjuntivo, o que, o seio, quando, a que eu faça, se eu fizer, quando eu fizer. Olha a ideia aí de hipótese. As ideias hipotéticas, digamos assim, ações hipotéticas, que não são certas. Porém, esse tempo aqui, o futuro do pretérito, ele já está beirando a hipótese. A situação hipotética. Eu traria, se não tivesse acontecido alguma coisa, mas eu ainda não trouxe. Eu traria. Não é? É o contrário de eu trouxe, eu trago ou eu trarei. Agora, eu traria. Eu iria para a praia se tivesse dinheiro, eu ainda não fui. Eu iria no futuro, mas eu estou aqui no presente. Por isso que é futuro do pretérito. Você vai e volta. De qualquer maneira, as perguntas você deve ter percebido. Alguém deve ter se ligado, com certeza. Olha, eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos. Seus olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a palavra. E aí, lá no final, o que ele diz? Em meu sonho, me sorri. Ele estava sonhando. Deixe seu pai, que nunca teve. A menina nunca existiu, gente. Exatamente isso. Essa é a interpretação que se faz do texto. Por isso que eu tenho verbos aqui em situações hipotéticas, pessoal. Portanto, lendo o texto, é fácil de resolver. O que diz a alternativa A? Indica que tais ações foram efetivamente realizadas, enquanto a filha do autor ainda vivia. Isto é, antes da morte dela, aos 5 anos de idade. Não. A menina nunca existiu. Ela nem morreu. Como é que vai morrer se ela nunca existiu? D. Denota o desejo do autor de ver tais ações realizadas no futuro, quando a filha atingir a idade de 5 anos. Como que ela vai atingir a idade de 5 anos se ela nunca existiu? C. Enfatiza a tristeza do autor por não ter mais a guarda da criança. Parece que ele perdeu a guarda da criança. O que é revelado apenas no último parágrafo do texto. Não. Como é que ele vai ter a guarda de uma menina que nunca existiu? É isso mesmo, gente. E aqui também. Nunca existiu. Já vou até colocar. Sugere que o sonho nada mais é que a lembrança de ações recém realizadas durante o estado de vigília do autor. A menina nunca existiu. E agora olha essa última aqui. Antecipa a revelação feita no último parágrafo de que a filha do autor nunca existiu. Sendo tais ações apenas hipotéticas. Exatamente isso. Está lá. Mesmo tempo e modo verbal. Futuro do pretérico. Futuraria, brilhariam e ensinaria. E o que está fazendo? Antecipando isso aqui. Isso aqui está antecipando isso aqui. Em meu sonho, me sorria deste teu pai que nunca teve. Exatamente isso. Alternativa correta é a letra E. Antecipa a revelação feita no último parágrafo de que a filha do autor nunca existiu. Sendo tais ações apenas hipotéticas. Elas não aconteceram. Se a menina nunca existiu, as ações são hipotéticas. A alternativa correta dessa questão, portanto, é a letra E, pessoal. É uma questão fácil, não é difícil. Para quem é bom em interpretação de textos, não foi difícil. Eu só vou pedir para que você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. É a forma que você tem de ajudar o canal que tanto está te ajudando. Tem várias formas de ajudar o canal. Curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais. São formas de ajudar o canal. Tá ok, pessoal? É isso aí.